Música São quase 11 da manhã e nesse momento os times devem estar enfileirados para entrar em campo na África do Sul. Continuamos em Muken. Ameaça chover e não há energia elétrica, portanto por aqui ninguém vai poder assistir a partida. Nem mesmo por um radinho de pilha. Esse aqui não resistiu a enchente. De repente, aquele era o rádio do Seu Zito, o que ele perdeu na enchente junto com a casa toda. Comprei por R$ 15,00. O outro encheu de lama e quebrou os fichos todinhos e não achei mais. Aí eu acabo de estar vendendo esses rádios e foi o jeito de comprar para assistir a copa aqui no Muken. Seu Zito é um dos abrigados nesse posto de saúde que nem havia sido terminado ainda. Eu me lembro de Pelé, que eu ouvi uma vez, né, que eu fui para São Paulo lá e estive na casa dos meus irmãos aí. Quando foi esse jogo que eu ouviu São Paulo, Santos e São Paulo. E nós fomos assistindo Morubim. Naquela época era quase de graça, não me lembro nem quanto era quando nós entramos, né? Eu sei que não entrou. Agora ali jogava bem Pelé. Onde está o jogo? Está 0x0. Brasil e Portugal. O horário do segundo tempo da partida entre Brasil e Portugal passamos na Rua da Ponte. Entre gente que não parou de trabalhar nos escombros. O grupo que parecia mais animado, assim de longe até assistindo a partida, fazendo comida, tinha uma televisão montada, desmontada. Nem os aparelhos teriam condições de funcionar, nem havia energia elétrica nessa parte de União dos Palmares. Essa rua aqui, a comunidade daqui, a Rua da Ponte, sempre foi atuante. A Copa do Mundo já estava tudo iluminado, já tinha bomba, já tinha fogo, já estava tudo preparado. Carnaval é as festas que se tem aqui, essa comunidade se junta e faz uma verdadeira festa. Está tendo muitos sacos das pessoas carentes, a justiça não está vendo isso, os prefeitos não estão vendo isso. As pessoas que fazem parte política desse município não estão vendo isso. É difícil, é difícil porque se nós não lutar, meu Deus do céu, vai ser desse povo. Pelo rádio do carro, ficamos sabendo que o resultado da África do Sul ainda era o mesmo. 10 para 1 da tarde aqui em União dos Palmares. Você sabe quanto terminou o jogo? Oi? Sabe quanto terminou o jogo do Brasil? 2 a 1. Não, foi 0 a 0 mesmo. Não deu para ver o jogo, né? É. Em Pernambuco também atingido, nesse interior de Alagoas, o Brasil que espera por melhores resultados, não espera só do futebol. Um dia que precisa. Obrigado.